Hoje nós começamos o plano de venda da Porsche Exato Bom, literalmente hoje eu tenho algumas coisas pra fazer pra anunciar a Porsche Já mandei ela pra avaliação, caramba, eu sei quanto que o carro vale Eu sei quanto dá pra pedir pelo carro e sei normalmente quantas pessoas pagariam pelo carro Porém, tem um problema Meu carro só tá meio que anunciado em locais tipo... Amigos meus, tá ligado? Falar, ó, tô vendendo esse carro aqui e passa, vai comprar a compra, tá ligado? Não tô com muita pressa Só que, eu queria já vender logo esse carro rápido Porque, mano, eu não vou usar e eu preciso de um carro que eu vá usar com mais frequência do que ela Tipo, um carro que eu não tenho medo de usar É, eu já falei sobre pra vocês Então hoje a gente tem algumas coisinhas pra fazer Uma checklist, eu diria Começando por... A gente tem que levar o carro pra lavar Choveu muito em São Paulo E, bom, por conta dessa chuva meu carro tá ridículo de sujo Então não tem como eu fazer o que eu quero fazer com o carro sujo A segunda coisa seria tirar algumas fotos do carro Isso aí vai dar um trabalho Porque, igual eu falei pra vocês, meu horário tá trocado Agora são 6 e 37 E, bom, tirar foto no escuro é meio complicado, né? Então eu vou ter que achar algum lugar específico onde dê pra tirar umas fotos legal Três, criar um anúncio do carro Isso eu teria que fazer em algum site, algo do tipo, pra eu criar um anúncio E, bom, não é tão difícil Eu só tenho que colocar as especificações do meu carro E quatro, óbvio, tomar um banho, mano Pô, pelo amor de Deus, eu tô sujando pra caramba Tipo, não sujo, né? Eu tô desarrumado Então, bom, eu tenho que tomar um banho pra poder sair de casa É, bom, vamos começar? Bom, peraí Novamente vocês querendo fazer parte do meu banho, mano Pelo amor de Deus, respeita, rapaziada A gente tem que ter um... Entendeu? Um negócio aqui, sabe? Um respeito Chega Muita intimidade Muita, 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 muita intimidade mesmo Aí é complicado Chama no azar, pai Garoana, é isso? Ah, tá uma garoinha fraca Eu acho que até o carro terminar de lavar Essa garoa para e eu consigo... Sair com ele Ir no shopping Provavelmente eu vou no shopping, né? Pá Cara, deixei o carro agora pra lavar Espero que pare a chuva Depois disso aí eu passo lá no... No shopping, pá E já era Tirou umas fotinhas Eu deixo o carro pra lavar Descer por aqui, mano Que é um lugar que eu tô ligado Que os moleque dão atenção da hora no meu carro E tipo, não vai cobrar 500 conto pra lavar meu carro Que é normalmente você for no shopping Que os caras cobram E o bom é que é do lado do meu apartamento Eu moro bem aqui E eu deixo pra lavar aqui Mano, eu acho que parou a chuva Mano, parou, parou, parou São Paulo é foda Eu desci Vocês viram, mano? Eu desci O tempo de eu subir É o tempo que parou a garoa Tipo, eu desci Peguei o carro Tava garoando Eu subi Deixei o carro pra lavar Parou a garoa Foi pra fugitim Dez minutos Ó Lavadinha Fica bonitinha, né? Que dado Agora eu vou tirar as fotos, tá ligado? Vou mudar de lente É claro que eu vou tirar pela minha câmera Porque, né? Pô, eu tenho uma câmera Eu vou ter que utilizar Vou mudar de lente, pá Vou tirar as fotos da hora do carro E Bapô, a gente vai criar um anúncio Vamos ver Qual vai ser a boa agora Mano, acho que as fotos vão ficar da hora do carro Muito provado Vamos ver Pronto Fotos tiradas Agora E eu só tenho que fazer Uma última coisa Pagar o estacionamento Porque Eu literalmente entrei no estacionamento Só pra tirar foto Então Bom, eu acho que eu fiquei mais de 10 minutos E eu tenho que pagar o estacionamento agora E finalmente Conseguimos Mano A gente teve que tirar fotos Igual eu mostrei pra vocês Pelo menos eu não mostrei as fotos, né? Eu vou mostrar pra vocês o antes e depois Manda a real Tipo As fotos que eu tirei E como que ficou Porque igual eu falei Eu queria, tipo Eu vou anunciar o bagulho Só que eu trabalho com o YouTube, né, mano? Tipo, eu mexo com câmera Eu vou fazer um bagulho pelo menos De uma qualidade boa Tipo, eu não vou tirar uma foto do celular reto Vou mandar pros outros Aí o que acontece Eu peguei a... Eu peguei as fotos Tirei as fotos lá Coloquei um valor Eu pesquisei também o valor Nisso no mercado Um valor que, tipo Faz sentido Porque pelo que eu vi Meu carro ele tá custando 300 mil Pela faixa 300 mil Tá ligado? Aí eu vi que aquele é o valor E vi que tem gente vendendo A mais de 300 mil Porque, bom Esse carro geralmente o pessoal Vende mais mesmo Quando tá, tipo Sei lá Dependendo de quanto Tem de quilometragem Esse aqui O pessoal vende mais caro E aí eu pesquisei Tipo, o quanto eu posso vender o meu O valor que tal Do pessoal ali também E falei Mano, eu quero vender No valor que, tipo Eu acho que tá suave Tá bom Não vai me prejudicar E quem comprar também Vai ajudar o cara Que vai tá comprando Tá ligado? Tipo, os dois vai sair ganhando E aí eu comecei a pesquisar E tal E decidi Eu anunciei a minha Porsche 270 mil reais É literalmente o valor Que eu anunciei Ela tá anunciada 270 mil reais E, bom Como eu falei Eu tirei várias fotos Bom, eu não vou dar zoom Em todas Pra vocês Bom, pra não espalhar A placa do meu carro por aí Mas olha só Ine 1 E foto 1 Essas duas fotos São as mesmas fotos Literalmente Só muda aqui uma É... Essa aqui que vocês estão vendo Ela tem um fundo branco Porque eu decidi Que, bom O fundo branco dele tá Mostra mais o carro, né? Tá ligado? Vai dar as pessoas verem mais o carro E a outra Obviamente não tem fundo branco Eu só não vou abrir ela Porque tá mostrando a placa do meu carro, né? Aqui a 2 também Tem um fundo branco Tá? E aqui ela tá sem o fundo branco É a mesma merda Não mudei nada O carro continua a mesma coisa Dá pra notar que Bom, tá tudo idêntico Literalmente A 3 também Tem um negocinho branco aqui Tá ligado? E, bom É isso E aqui tá ela normal Que, bom Né? Tá aqui Bonitinha também A 4 Aqui tá ela com o fundo branco E ela aqui normalmente Que também tá bonitinha A 5 Que, bom É o carro Tampado Né? Com a capa da Porsche Que, incrivelmente, sim Eu comprei uma capa da Porsche E a 5 Normalmente Que tá desse jeito aqui Porque, bom Eu tirei as fotos no estacionamento do Do shopping, né? Então Não tinha muito o que fazer Mas eu acho Na minha opinião Ficou bem legal Todas as fotos Ficaram óbvias Que normais Tá ligado? Não tem aquele Uau Aquela diferença De mudança Eu só tirei mesmo O fundo Porque tava num fundo De shopping E tipo Eu não queria que soubesse Onde foi tirada a foto Porque eu tenho medo Desse bagulho Tá ligado? Tem gente às vezes Que vê seu anúncio Pega a placa do seu carro E clona o carro Mano É sacanagem Tá ligado? Então Uma coisa ou outra No YouTube é suave Eu tô ligado Que vocês não vão fazer isso Mas tipo Tem gente que faz isso Tá ligado? Desses carros Assim anunciados Os caras vão lá E clonam a placa de carro E tal Ou vê o lugar Que você tirou a foto E reconhece E tipo Começa a frequentar o lugar Esperando que você frequente Pro cara fazer alguma coisa De ruim com você Então Por isso eu tirei tudo mesmo Deixei tudo no branco Pra ninguém saber Onde foi tirada as fotos Porque eu não quero ninguém Me... Né? Eu não indo Eu indo no shopping Alguém aparecendo no shopping Indo nada lá E... Tá ligado? Aí não sobra nem Nem Mafu Nem Negames Nem Nebrek Nem carro Não vai sobrar nada Então eu um pouco Fiz isso Eu fiz isso pra ficar mais bonito Pela minha segurança também Porque eu tenho medo As fotos ficaram bem Bem massas Eu tive a ajuda do meu amigo Tereba pra fazê-las É, pois é Você conhece Tereba do Mine? Mano Esse cara tem mil e uma utilidades Ele desde o Minecraft Até o Photoshop O cara Mancha de tudo Edição, tudo É uma máquina, né? Só não faz vídeo pro YouTube Porque é preguiçoso E na minha opinião Ficou bem Mostrado ali Tá ligado? As fotos Porque, bom As fotos ficaram boas O carro não Não tem nada De diferente pra mostrar É... Eu tomei muito cuidado Pra não alterar nada da foto Pra não pensarem que tipo Eu adotaria alguma coisa Pro carro aparecer de algum outro jeito Que não é Porque não faz nem sentido isso, né? Porque se eu vou vender Eu vou ter que entregar o carro Do jeito que tá na foto É... O meu carro tá anunciado Tanto agora Atualmente Num site Num site Num site que tem carros anunciados Eu vou procurar Você pode achar o meu Por exemplo É... Quanto Tá anunciado aí Pro amigos meus Que eu já falei Ó, tô vendendo, mano Se quiser comprar Compra aí É esse aqui o valor Se quiser Dá-lhe Pra dentro E é isso Basicamente Anunciamos a Porsche Cara, fala um bagulho pra você, velho Quando eu vender esse carro Vai tirar um peso gigantesco Nas minhas costas Porque eu quero muito Comprar um carro Em que eu vou usar pra viajar Porque a Porsche Eu sou obrigado a usar pra passeio Porque eu tenho medo De usar pra viajar E dar algum problema Então eu quero comprar muito Muito mesmo Um carro que eu vou usar pra viajar Tipo que eu vou subir e descer É igual quando eu tinha A Mercedes A200 Eu tinha uma A200 Que eu descia direto De Campinas pra São Paulo Eu vou subir de São Paulo Pra Campinas Que dança Ia pra praia Os caramba É o mesmo estilo de carro que eu quero Eu quero um carro Tipo uma Mercedes A200 Para eu poder viajar Quando eu quiser Um carro pra mim Usar no dia a dia E mano Usar, usar, usar mesmo Tá ligado? Pra valer a pena Não usar pra quebrar o carro Porque uma hora ou outra Eu vou ter que vender também Ou vou ter que trocar por outro Mas usar pra ter um carro Que eu possa usar Ao contrário do que Tá acontecendo com esse meu carro atual Ai, ai Cara, esse dele Eu acho que foi bem curto Bem curto Bem, bem curto Mas pra vocês que assistem os vlogs Eu vou aproveitar Pra dar um spoiler pra vocês Atualmente Senhores Pra quem tanto pede Estamos na produção Do Naruto Vila Temporada 2 Então você que acompanha os vlogs E acompanha o Mine Então você já tem esse spoiler aí Que a gente tá na produção Da segunda temporada Da série É uma série que eu tô fazendo De Minecraft Pra quem não tá ligado Que basicamente Tem a história De Naruto, né? Só que um pouco Alterada Do jeito que a gente acha legal Então é a história De cada personagem O meu personagem Eu diria que ele representa Uma mistura de Sasuke Sobita e Madara O cara é 3 Um só Ele não é Black, né pai? Então tipo Meu personagem não é Black É eu Do meu jeito Que eu aneto São dos personagens E na segunda temporada Vai vir aí Igual já teve um spoiler A criação da Akatsuki É... Provavelmente O início da Guerra Ninja Que vai ter na série E o final da série Bom, eu não vou dar spoilers Mas bom Não é um final feliz não, tá? Não é um final feliz Bom, vocês sabem Que o final da minha série Nunca é um final feliz Mas desse aí Não é um final feliz mesmo E vocês vão entender Por que quando acontecer Eu não vou dar muito spoiler Porém Agora eu acho Que já podemos fechar por aqui, né? Carro anunciado Tudo certo Só esperar agora A venda da Porsche Pai Eu tô na paz terrível Agora, mano Nossa senhora É como se eu tivesse tirado Um peso na minha cabeça Só de anunciar esse carro Porque eu tava pensando Em anunciar ele há muito tempo Só que eu não fazia isso Mas agora que eu fiz Tirei as fotos As fotos ficaram todas legais E tipo Bem mostrável do carro Porque eu não queria tirar De qualquer... Eu não sei, mano Na minha cabeça Eu tinha que fazer Um bagulho bem feito Se eu fosse vender algo Eu tinha que mostrar Tinha que estar primeiro Com o carro todo bonitinho As fotos bonitinhas também Não podia ter nenhum defeito Pra poder vender ele Então é isso Anunciado A Porsche Bananeira De De Bafo Já pensou se alguém Que tá assistindo esse vídeo aqui Compra? Cara, é assim do caramba O cara fala Mano, eu vou comprar E vou fazer um vídeo aqui Comprei a Porsche do Enem Mano, seria do caramba Seria engraçado, velho Mas eu acho que provavelmente Que vai comprar meu carro Vai ser alguém Bem mais velho Tá ligado? Provavelmente mais velho do que eu Porque esse carro é pra família Tá ligado? Então muito provavelmente Vai ser alguém Bem, bem, bem Bem mais velho Eu quando eu comprei esse carro Eu tava pensando Na parte de família Tipo Eu tava pensando duas coisas Uma, trocar ele por alguma outra coisa Tipo Da entrada numa casa Alguma coisa assim Caso eu quisesse E a segunda opção Era tipo Na parte de família Tá ligado? Tipo Se eu tiver um filho Alguma coisa assim Pra eu ter um carro ali De quatro locais De quatro lugares já Pra poder comportar Então Atualmente Que, bom Eu não tenho O que pensar nisso É Eu decidi vender mesmo Compre um outro carro Mais tranquilo Que é só pra mim Se depender Eu compro um de um lugar só Imagina Seria da hora Mas não Tá bem, né Pra tanto E é isso Davi Porsche anunciada Cara, eu quero ver Quando meus amigos verem O que eu realmente Anunciei mesmo A Porsche Tipo Mostrar pra eles Tá ligado? Falar Mano, eu tô vendendo a Porsche Quer comprar? Imagina Mas tipo Eu tô vendendo a Porsche Olha só Eles vão ficar tipo Como assim Tu tá vendendo a Porsche? Eu vou ficar É, pois é Tô vendendo Ai, ai É, pessoal Dá Tomara que venda logo Esse carro aí Pra eu comprar Um outro carrinho Pra eu poder Viajar e ir pra qualquer canto Nossa, vai dar uma tranquilidade mental Caramba E, bom Pra quem acha que eu sou Prescrito pra carro Eu não sou Então Eu vi no outro vídeo Vocês mandaram um monte de carro pra mim E algumas outras pessoas falaram Ah, não Esse aqui o menino vai gostar Mano Mano, eu andei de pulsão E metrô Muitos anos da minha vida, velho Qualquer carro é carro Literalmente Bom Mas é isso aí Até o próximo vlog Desculpa esse vlog Meio curtinho Meio que anunciando o carro Mas é isso Basicamente isso que a gente teve pra fazer hoje Inclusive eu tenho que cortar o cabelo Outro dia e tal Meu cabelo já tá grande de novo Vocês perceberam, mano É foda Eu tenho que cortar o cabelo a cada semana, cara Senão meu cabelo fica gigantesco Então É isso aí Desculpa pelo vlog um pouco mais curto Mano, minha gata tá louca aqui atrás brincando Vocês não tem noção, mano Mas a gente conseguiu Anunciei a porte finalmente Deu coragem E agora é só esperar Ver quando vai vender Mano, meu gato tá literalmente louco Vocês não tem noção, mano Meu gato tá pulando na parede, cara Nossa, nenhum bicho meu é normal Como se eu não bastasse furão Tchau 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 Obrigado.